Uma das entidades beneficiadas com os recursos destinados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, foi a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que já tem 276 anos de história. Além das aulas de saxofone, trombone, violão, dentre outros instrumentos, eles têm também uma luteria, que é o local onde instrumentos de corda acústicos, como violinos, violas, contrabaixos e violoncelos, são confeccionados. Estes instrumentos irão para as aulas de música aqui da Filarmônica. Cerca de 90% dos custos da instituição são cobertos com repasses públicos, como as emendas dos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, destinou 80 mil reais de suas emendas para a Filarmônica. A manutenção de uma atividade como essa instituição, a mais antiga instituição musical do país, fundada em 1745, que está esse ano comemorando 276 anos de existência. O ponto final dessa comemoração é no próximo dia de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora da Conceição, onde a gente vai celebrar uma missa aqui no pátio do Instituto, mantendo toda essa beleza, mostrando para a população de Itabaiano, do Estado de Sergipe, o que é a sociedade filarmônica Nossa Senhora da Conceição. E essa sobrevivência de toda essa estrutura, de toda essa beleza, graças a parceiros, a pessoas aqui da cidade abnegadas, a exemplo do deputado Luciano Bispo de Lima, presidente da Assembleia, que doou uma emenda parlamentar recentemente, que veio cair muito bem neste final de ano. Mediante tantas dificuldades nesse período de pandemia que tivemos, escassez de lei Rouaneio, por exemplo, mas que com parceiros, a exemplo do deputado Luciano, a gente tem mantido as nossas atividades. A instituição recebe alunos a partir de 7 anos de idade até os 18 anos. Após o tempo que passam na filarmônica, os músicos daqui se tornam profissionais e ocupam cargos de destaque pelo país. A gente tem conseguido, ao longo dos anos, vários alunos para o curso de licenciatura em música, alunos em corporações militares em todo o país, alunos em orquestra sinfônica, profissionais. Ex-alunos aqui, hoje profissionais. Um professor, por exemplo, no Conservatório de Música do DF, lá em Brasília, professor no IFES, lá no Ceará, todos eles ex-alunos aqui da instituição. Graças a esse trabalho de democratização da música erudita, esse acesso a esse tipo de música, para formar, educar crianças e adolescentes. Eu vou contando as horas E fico ouvindo o passo Itabaiana, município cheio de potencialidades, inclusive a cultura e a arte. Aqui na Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, cerca de 300 alunos têm aulas gratuitas de música. Neste momento, eles estão escrevendo o futuro. Eu sempre gostei de música, desde quando eu era criança. E na época, eu botei uma vontade de tocar violão, eu comecei, em particular. Só que aí, eu fiquei sabendo aqui da Filarmônica, através de uma amiga. A amiga me recomendou esse lugar e estou aqui há cinco anos, estou amando. Você acha legal ter acesso à música através aqui do Instituto? Sim. E por que você escolheu esse instrumento? Ajuda de outros professores e foi, gostei. Quando está em casa, treina também? O quê? Quando está em casa, você treina também? Sim. Realmente é o que você quer fazer na sua vida? Sim. O presidente da LESI, deputado Luciano Bispo, também destinou emendas para a quadrilha Balança Mas Não Cai, natural de Itabaiana. Seu fundador, Salomão dos Santos, até ganhou uma estátua sua em um dos canteiros da cidade. Para ele, a quadrilha é uma extensão de sua vida. Hoje em dia, minha quadrilha não é mais minha. A quadrilha é um patrimônio cultural de Itabaiana, que apresenta nos Arraial, em disputas, apresenta em outras cidades onde tem concurso, a gente vamos lá participar. Dependemos de ônibus, dependemos de uma porção de coisas. Isso depois da quadrilha pronta. E então, onde estou apresentando a quadrilha, que eu sou o cantor, é minha filha marcando lá e eu cá com o repertório na mão para cantar. E então, eu tenho o maior orgulho quando eu digo balança mas não cai, da cidade de Itabaiana, que é patrimônio desta bela cidade de Itabaiana. A quadrilha balança mas não cai é de família. Hoje, quem tomou a frente dos negócios foi a filha do Sr. Salomão, a Elivânia Vieira Santos. Ela contou que o dinheiro vai ajudar com a compra dos tecidos para a confecção das roupas. A vestimenta de cada casal junino custa cerca de 4 mil reais. Geralmente, a gente começa o ano pedindo patrocínio, pedindo ajuda ao comércio, pedindo as pessoas conhecidas para poder a gente fazer nossa vestimenta para sair, tipo, como não teve 2020 e 2021, para a gente poder sair em 2022. Então, essa emenda vai fazer uma grande diferença porque a gente já vai entrar com os tecidos da quadrilha comprada, a gente já vai entrar praticamente com o traje pronto. O presidente Luciano Bispo assinou a destinação das emendas dia 29 de julho. As instituições já receberam parte da verba. O parlamentar destacou a importância de manter viva a cultura. A Assembleia Legislativa criou as suas emendas, votou que as suas emendas é... e elas estão sendo, já agora, sendo pagas para possuir ser aplicadas. E também, eu escolhi uma parte para a cultura em Itabaiana, em duas instituições sérias, que tratam do carinho, com amor, com atenção, que é a Filarmônica, que tem mais de 600 alunos, e a Balança Manucai, que é uma tradição em Itabaiana cultural, que nós não podemos deixar de isso morrer. Conheço os dois diretores das duas instituições, são pessoas sérias que merecem muito mais do que isso. Espero que eles façam bom uso desse recurso e que, em outra oportunidade, precisamos ajudar mais.